Oi e aí pessoal tudo bem com vocês Vitor Santos aqui na área e hoje chegou aqui para mim coisinhas novas aqui para o projectinho do aquário marinho uma das coisas mais importantes do aquário marinho principalmente para um aquário pequeno é a questão da reposição de água doce porque a água doce ela evapora né você tem que ser por lá e vocês viram fazendo a água salgada né colocar no aquário que acontece o sal é um mineral ele é orgânico ali ele é um sólido que se dissolver ali na água porém quando a água evapora o sal fica então quanto maior a evaporação de água mas a se você não repor essa água de maneira proporcional e imediatamente a evaporação dela acontece que a densidade ele da água vai subir a salinidade vai subir vai ficar só mais concentrado na água e isso vai fazer mal aí para os seus animais então tem centenas de métodos aí na internet de você fazer os sisteminhas de reposição automática de água doce eu obter aí pelo sistema eletrônico mesmo então toca a vinheta aí eu vou fazer aqui um boxe depois eu vou mostrar para vocês ele já instalado lá na quadra valeu galera então pessoal eu comprei aqui uma e cruza né e uma bombinha bem fraquinha né para agitar água demais para quando for colocar quando a água for ser transposta para lá então eu vou fazer aqui um boxe depois vou fazer a gravação aí do vídeo né mostrando a gente utilizando ela porque eu preciso tirar a bomba que tá aqui dentro para saber qual que é a bitola do cano dela né vou comprar uma mangueirinha aqui que eu vou utilizar né então eu vou fazer esse vídeo aqui de madrugada você passou das manhã à noite a gente vai ver aqui né os ítems que chegaram aqui na caixa eu vou poder levar amanhã para a rua bem essa aqui é a E-Cruza sensor de nível termoscópio para aquecimento ou ventilador ó então vamos abrir aqui ó ó e o que o que e esse aqui esse aqui como vocês podem ver a E-Cruza de cabo curto, justamente para poder caber ali, não ocupar muito espaço, ela tem várias borrachinhas aqui para a gente poder colocar no que a gente quer, e a gente tem que ler aqui o manual para saber detalhadamente como vai funcionar, mas basicamente a gente regula isso daqui, tem um anel aqui dentro, um anel aqui embaixo, um outro anel aqui dentro, acredito eu que, quando encosta ali no anel de cima, ele ativa a bomba. Então, a gente vai fazer os testes para ver como está funcionando, e depois eu vou mostrar ela instalada para vocês, então basicamente isso, uma bombinha, um sensor de nível mecânico mesmo, bem pequenininho, para poder cabelar, sim, ocupar muito espaço e sem se destacar lá na aquário, né? E eu também comprei no mesmo cara, essa bombinha aqui, 200 litros hora, bem pequenininha, também, cabe aí em qualquer recipiente, e eu vou conectar a pontinha na mangueira dela, para jogar essa água direto para o aquário nosso lá, nosso aquário marinho. Vamos fazer um teste aqui com uma lâmpada, para vocês entenderem melhor como funciona isso. Então, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para perto de uma tomada, né? Vamos utilizar essa lâmpada, para ir aqui na controladora da Eclusa, e vamos ligar aqui agora na tomada. Deixa eu sentar aqui, que eu sou humano também. O que que acontece? Aqui dentro, aqui dentro da Eclusa, tem um sensor, um outro vasinho preto desse daqui, que é o sensor magnético dela. Dá para a gente ajustar isso daqui para cima ou para baixo, na verdade ainda não. Tem que posicionar ele na posição certa, mas então, quando você está encostando, ela está encostando nessa parte, nesse anel que está lá dentro, a bomba não está funcionando, então, você está lá nessa posição. Então, está lá no aquário, a água começou a evaporar, ela é magnética. Quando ela encosta, está aqui embaixo, aí é porque a lâmpada está meio zoada aqui. Então, o que acontece? Então, quando ela encostou, aqui embaixo, né? Vamos subir isso aqui um pouquinho, para ficar mais fácil de visualizar. Encostou lá embaixo, a bomba vai ligar, vai começar a fazer o aquário encher e essa boia aqui vai ir subindo aos poucos, entendeu? E quando encostar lá em cima, ela vai desligar a bomba. Então, quando isso evaporar, vai começar a descer essa parte, entendeu? E vai ativar a bomba. Quando o seu aquário ativar a bomba, vocês ignoram a lâmpada piscando, o que é da montagem aqui da lâmpada. Então, é isso. Quando você encheu o aquário, vai desligar a bomba. A água está evaporando, vai evaporar até esse ponto aqui. A bomba vai ser ativada, vai encher o aquário, à medida que ele for encher no aquário, isso aqui vai subir e encosta aqui em cima. Eu ainda não fiz o teste, me falaram que isso aqui tem um pouco de problema de flutuação, entendeu? Que é basicamente, isso aqui demora muito, tem que ter muita água ali, empurrando ele para cima para poder subir. Então, talvez a gente coloque aqui uma borrachinha, alguma coisa aqui, uma boia de pesca, alguma coisa que eu... um isoporzinho para poder ajudar a flutuar melhor. Na pior das hipóteses, a gente vai testar primeiro, né? Se houver necessidade, a gente coloca alguma coisa aqui para ajudar a flutuar. Então, é isso daí. Eu vou sair, aliás, eu vou tentar dormir agora, né? Que já passou da meia-noite, eu vou, então, trabalhar. No lado do almoço, eu vou comprar mangueira, né? Para aquele pininho lá que eu mostrei para vocês mais cedo. E quando eu voltar de novo aí, de noite, eu gravo o vídeo de eu fazendo a instalação, entendeu? Eu vou utilizar como caixa-repositora, por enquanto, um aparelho hospital de 12 litros, que é bem estreitinho, ele vai caber a trava no computador, ficando escondidinho ali. E isso vai me permitir deixar ele escondido, não vai ser uma coisa que vai ficar aparecendo. E aí, eu vou ver ali qual vai ser o melhor jeito de instalar ela lá. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vitor Santos aqui. Eu estou continuando aqui, né? O último vídeo que eu estava mostrando para vocês. Eu estava na Eclusa, né? E aí, já passaram três meses que eu gravei essa primeira parte do vídeo. Fiquei três meses usando a Eclusa. E todos os pontos fracos que o pessoal estava falando, por exemplo, que ela tinha um problema de flutuabilidade. Não tive esse problema aqui. Vou mostrar aqui para vocês como eu fiz a instalação. Em nenhum momento, nenhum mesmo, eu senti que, tipo, ia ser perigoso utilizar. Que poderia, tipo, encher ali o aquário. É uma boia mecânica, né? A ativação dela é elétrica, mas, tipo, tem que fechar o contato ali, o circuito, né? Então, se a flutuabilidade está funcionando ok, está tudo de acordo. Não vi nenhum problema acontecendo. Deixar ela rodando o tempo com a bomba queimada para ver se ia afetar alguma coisa. Por exemplo, fundir o circuito dela, porque está passando a corrente o tempo todo esquentando. Não tive esse problema. Ficou quase duas semanas rodando com uma bombinha queimada, que já estava queimada anteriormente. Voltei com a bomba normal. Ficou funcionando normal. Três meses aí de uso. Então, assim, posso recomendar. Vou vir aqui a câmera para poder mostrar para você. O aquário está apagado porque eu mudei muita coisa. Vocês viram aqui que ele está em outro lugar. A gente não está mais no meu quarto. Eu estou reformando a casa. Trouxe vários contratempos aqui nos aquários. Por isso também que eu estou há muito tempo sem fazer vídeo, entendeu? Vários problemas aí que aconteceu. Troca de emprego. Muita coisa acontecendo, entendeu? Então, os vídeos aí deram uma parada, mas eu quero voltar agora com os vídeos, entendeu? Então, vocês podem comentar aí o que vocês querem, entendeu? De ver aqui o conteúdo no canal que eu vou correr atrás. E eu não vou mostrar para vocês nesse vídeo, né? Porque é a conclusão aí do vídeo da Eclusa. O que ia acontecer. Como que está o leote do aquário, como estão os animais. Vou deixar isso aqui para um outro momento. Vou fazer um vídeo de atualização do Riff, né? Vou limpar os vidros, porque ninguém limpa vidro, né? Normalmente. Então, vou mostrar só para vocês como que está aqui. E vamos tocar. A bolinha da Eclusa está aqui. A única coisa que eu realmente não gostei nela foi as borrachinhas que vêm nela. Fiz uma gambiarra aqui, olha. Coloquei a borrachinha para poder apoiar. Que isso daqui é muito grosso. Para aquário pequeno, não vai funcionar bem, entendeu? Você vai ter que inventar. Coloque um papelzinho, uma madeira ali. Para poder segurar mais alto no vidro, entendeu? Precisa se você quiser o nível da água um pouco mais alto. E ali está a mangueirinha. Mostra aqui para vocês. Vou tirar a Eclusa da água. E a água começa a cair ali. Super simples, super tranquilo, entendeu? Não tive nenhum problema, nenhuma dificuldade. Eu coloquei aqui um aquáriozinho de 12 litros, tá vendo? Atrás, aqui tem mais espaço também, nesse móvel que eu peguei. Um aquáriozinho de 12 litros que eu usava de hospital para os aquários de água doce. Faz muito tempo que eu não estava utilizando ele. Tem outros aquários pequenos. Peguei ele mesmo, por enquanto. E, cara, deu super bem aqui, entendeu? A luminária aqui também está conseguindo tocar bem. Está tudo empoeirado, mas está tocando bem aqui o aquário. Já faz quatro meses, entendeu? Então, assim, recomendo. Tanto para corais softs e luminária. Bem, em outro momento a gente conversa sobre as outras coisas. Mas, bem, o trabalho da Eclusa está sendo feito, está sendo executado. Gostei muito até agora. E é isso daí, galera. Valeu!